Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia pra você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos, estamos chegando nessa quinta-feira bem cedinho, 25 de abril de 2024, tá indo embora o mês 4, tá chegando aí o mês de maio, o mês das mães, a gente tá chegando aqui com a opinião de todo o dia de manhã aqui no canal 2 que eu revezo com os meus companheiros Marco Vasconcelos e Jean Faísca, trazendo um prisma do Vasco, do dia a dia do Vasco, depois de amanhã o Vasco joga com o Criciúma, partida importante, o Vasco precisa se recuperar depois de duas derrotas seguidas e o tema que eu vou levantar hoje é sobre o Gary Medel, Medel está de volta, Medel é um jogador que Ramon Dias confia plenamente e eu tenho sido muito crítico ao Medel como jogador nesse ano de 2024, porque o Medel do ano passado era um Medel que chegou no meio da temporada em julho e a partir dali abraçou a causa do Vasco de uma tal forma incrível, apaixonado pela torcida do Vasco, pelas causas do Vasco, Medel mostrou ser um grande profissional, teve 7 derrotas em 20 jogos, todas derrotas que ele sentiu muito, obviamente, chegou a jogar algumas partidas no sacrifício e foi muito importante no aspecto mental, o anímico, Medel é aquele jogador que tinha tudo para dar errado na posição que ele hoje escolheu, eu muitas vezes quando o Brasil jogava contra o Chile e longe de achar que o Medel um dia vinha jogar no Vasco, eu dizia, pô o Vasco tem que jogar em cima desse zagueiro, bola aérea, o cara é pequeno, o cara é baixo, ele não é tão veloz, mas o Medel sempre estava bem posicionado, sempre estava bem colocado, é claro que os anos passaram, a idade chegou e o Guedes Medel passou a usar muito a experiência e eu comparo muito ao grande, ao gigantesco Mauro Geraldo Galvão, que também no final da sua carreira jogava um futebol decente, jogava ao lado do Odivan onde fez uma grande dupla no Vasco, que tinha o Odivan como caçador, o cara da pancada e o Mauro Galvão ali atrás só na cobertura, só nos atalhos. Eu tenho uma passagem inteligente, interessante, perdão, com o Mauro Galvão, que eu faço questão de dividir com vocês aqui, eu jogava uma pelada em que o Mauro Galvão era o zagueiro do time e eu tinha o Mauro Galvão como um cara calmo, tranquilo, de boa, mas como todo cara muito perfeccionista, até na pelada o Mauro Galvão era o cara da cobrança e me lembro que ele ficava do meu lado, sou site e ele dizia, toca a bola para mim, Flávio, joga a bola do lado esquerdo e quando eu eventualmente vislumbrava alguém do lado direito e não o obedecia e a jogada não fluía, ele me dava um esporro. Quando eu estou falando para você para jogar aqui ou então para jogar lá, faz isso. E todas as vezes em que ele me cantava o jogo, dava certo. Enfim, um jogador que tem uma leitura do futebol, uma clarividência do futebol que poucos têm. E o Guedes Medell tem isso também. Claro, não estou comparando ao Mauro Galvão, o Mauro Galvão foi um jogador extraordinário, mas o Guedes Medell é um jogador muito diferente, que jogou em altíssimo nível, mais como volante, jogou na Inter de Milão em altíssimo nível, capitão da seleção chilena, comandante de uma geração muito vitoriosa do futebol chileno, com Vargas, com enfim, outros jogadores, Vidal e tantos outros. E o Medell veio para o Vasco e aquele zagueiro mais baixo que eu achava, passei a ficar com certo receio, mas de alguma maneira compensava pela qualidade dele, pela antecipação, por dar aquele tranco no jogador, impedir que o jogador chegasse, mas tinha também o espírito da liderança, da pancada, da porrada, da reclamação com o juiz, que eu acho ótimo ter um jogador assim. O Vasco termina o ano num jogo com o Corinthians em que ele não vai bem, ele entra no sacrifício e falha num dos gols, que ele tem um problema na perna e não consegue levantar, e aí ele fica de fora do jogo do Grêmio, mas se recupera muito a meia boca para o jogo do Bragantino. Termina o ano e ele está nas graças do torcedor, capitão, faixa, importante, mas um jogador já de 36 anos de idade. Vem o ano, o Medell faz uma pré-temporada, o Medell se arruma, tenta melhorar, a lesão ainda o incomoda, mas os anos de vida também pesam um pouco para ele. Ele passa a ser um jogador em que os adversários utilizam como uma válvula de escape, jogador mais rápido, jogador mais forte, mas ele mantém a força. E principalmente jogando contra os grandes. É impressionante a postura dele, como ele se transforma em jogo grande. Porque se você for colocar e lembrar do Medell jogando jogos grandes, dificilmente isso foi falado ontem pelos companheiros que participaram do News ontem, foi o Leonardo Baran que falou sobre isso. Você não lembra do Medell assim e entregou o jogo. Hum, entregou a rapadura num lance. Teve algum jogo no ano passado que eu me lembro que o Medell faz um passo errado e ele fica, ele bota a mão na cabeça inclusive. Mas é raro. O Medell tem essa qualidade, tem essa percepção de jogo. Mas caiu muito na questão física de recuperação. Ainda pagando preço por um início de pré-temporada forte que de alguma maneira trouxe a ele um cansaço extremo. E aí vem as críticas. O próprio torcedor ficou na dúvida. Começa a levantar uma suspeição. Eu me incluo. Fiz críticas ao Medell. Disse que o Medell era bom dar uma descansada, dar uma segurada. Porque eu acho que currículo não ganha jogo. Currículo não faz o cara jogar. O que vale no futebol é o momento. Eu sou muito assim no meu dia a dia inclusive. Aquilo que eu fiz ontem vale, mas o que mais me importa é o hoje. A gente precisa viver dia após dia. Ter o dia após dia como fundamental para a gente evoluir. É claro que o Medell tem um passado. tem um ano de 2023 marcante no Vasco. E fica com aquela imagem que cobra preço dele. Claro que vai cobrar preço dele. Ele precisa jogar sempre em alto nível. E isso é importante para o jogador de futebol. Eu tenho certeza que ele não briga com isso. Ele sabe que sempre vai estar no alto nível. Porque essa é a exigência. uma vez vendo alguém em alto nível, você sempre vai cobrar aquele alto nível. E eu acho que o Medell é um cara que tem essa característica. Ele não foge do pau. Ele vai dentro. Ele briga, ele luta, ele é raçudo. Ele é profissional demais. E aí ele consegue equilibrar nos clássicos, mas tem momentos ruins principalmente nos jogos com o Nova Iguaçu. Os dois jogos contra o Nova Iguaçu marcaram muito. O Medell ficou enfraquecido muito fisicamente. E depois a gente vem descobrir, porque assim que acabou o campeonato carioca, ele tem aí um período longo de preparação. Ele estreia contra o Grêmio e sai contra o Grêmio. Sai e a gente fica naquela dúvida. O que aconteceu com o Medell? Ele tem uma dor no adutor. O que comprova? No dia do jogo do Grêmio, até pensei, pô, o Grêmio reforçou a parte aérea, colocou o JP Galvão, que é um atacante rápido, alto, pra jogar. E o que que fez o Ramon Dias? Botou o João Vitor, tirou o Medell, pra privilegiar a parte aérea. Não, é porque o Medell sentiu, porque é isso. Já é um jogador veterano que sente essa sequência. Mesmo depois de ter treinado 30 dias, ter se mantido 30 dias. Mas aí vem razão de algo que eu tiro o chapéu, reconheço muito. Claro que de alguma maneira a gente cobra que ele esteja aqui, é profissional, tem que estar, precisa estar, mas é claro que a saúde da mãe influencia demais no rendimento dele. A parte psicológica, a saúde mental é fundamental pra qualquer atleta. E eu acho que o Guedes Medell mostra com o seu profissionalismo, voltando, estando à disposição, que é um cara que merece, sim, a manutenção. Merece, apesar da crítica que, e eu não tiro, não costumo tirar o pé pra o que tenha falado. Somente quando erro, aí a gente pede uma desculpa, mas o futebol é assim. A gente tem que entender nuances e não sabíamos da situação familiar dele. E eu tenho certeza que isso influencia demais a cabeça dele. E o Medell está de volta. E eu quero muito que ele volte a ser o Medell que jogou tão bem no ano passado, mas que de qualquer maneira esse ano, apesar de todas essas dificuldades físicas, mentais, é um jogador que tem uma derrota só. Num Vasco, que apesar das críticas imensas e merecidas até nesses últimos jogos, tem quatro derrotas na temporada. Tem 20 jogos, o Medell jogou 13, ficou sete de fora, o que comprova o fato dele oscilar na parte física. Mas acho que se o Medell estiver bem fisicamente, ele traz ao time uma confiança, traz ao time uma força, um mental muito pesado. E acho que isso é fundamental para o que o Vasco precisa de hoje. O Medell é uma mola propulsora na questão física. Mas volto a dizer, fica um receio na questão mental. Fica um receio da parte física dele. Fica um receio do quanto que ele vai aguentar desse repúgio. É mais um como o Dmitri Paer, que não vai jogar 35 partidas. Não vai. Então eu acho que essa é uma preocupação que eu tenho, não pelo aspecto posicional do Medell, pela leitura e inteligência dele de jogo. Mas muito por conta dele suportar. Porque eu me lembro bem do jogo do Corinthians, quando ele tenta chutar a bola com o pé e não consegue, chuta, não dá força suficiente, porque ele está com a doutora arrebentada. Ele não está legal ali. Ele jogou ali junto com o Capasco, que não jogava há muito tempo, mal. Mal. Foi um Medell que você vê no jogo com o Nova Iguaçu, não dá aquele bote em cima do jogador do Nova Iguaçu. O Iago ali na beira do campo, nitidamente um jogador que está claudicante na parte física. E é normal, gente. São 36 anos, início de temporada. Mas eu acho que pegando no Breu, tendo um trabalho físico e fazer um rodízio, girar um pouco com ele, vai dar a ele uma importância grande, um peso grande, porque ele é um cara de muita moral, de muito tamanho para jogar ali no Vasco. Dar a ele, como disse o Bismarck ontem, o direito de fazer parte dessa linha, dessa espinha dorsal, que tem Léo Jardim, que tem Léo, que tem Piton, que tem Medell, que tem Verrete, a gente montando, que tem o Paier, a gente montando ali uma espinha dorsal. E eu acho que o Medell é um cara muito importante. Vou manter a dureza nos olhos da crítica, esperando que ele melhore, porque assim é a vida, assim é o futebol. Como eu disse, para quem já joga em altíssimo nível, a crítica faz parte. Terá sempre que jogar em altíssimo nível. Mas entendendo que a idade pesa, que o início de temporada também pesa, e principalmente o aspecto psicológico envolvendo a mãe do Gery Medell, isso pesa demais. E mesmo assim, ele está aqui, está pronto. Seja bem-vindo, Medell. Que você volte e volte a jogar aquele futebol de excelência, aquela importância sua, anímica, que faz o torcedor do Vasco ter muita confiança em você. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante, com o Emerson Rocha, ao lado dele, o Joel Silva. Eu vou estar no canal Atenção Vascaínos, a partir de nove e meia da noite, com o Ave News. E aqui, no Ave Mais, a partir de meio-dia, tem o Sérgio Kind com a resenha do meio-dia. Dá aquele like aqui, dá aquela curtida, compartilha esse vídeo aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. É legal para nós, mas vascaínos vão ouvir as nossas opiniões. Grande abraço a todos, fiquem bem. Tchau, turma.